Não me responsabilizo Tudo fica mais ou menos Vem cá, não tira o doce da boca da sua criança Vem cá, não tira o doce da boca de quem te ama Vem cá, não tira o doce da boca da sua criança Não tira o doce da boca da sua criança Não tira o doce da boca da sua criança